que é o cuidado em relação aos brinquedos, a venda de brinquedos nesse período do dia das crianças. E aí eu quero convidar nossa outra entrevistada de hoje, que é Maria Inês de Almeida, ela que é gerente executiva de Metrologia e Qualidade Industrial do ITPS. Seja bem-vinda, Inês. Bom dia. Bom dia. O áudio está ótimo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que é importante. Pais, os familiares que estão aí preocupados em agradar a criançada nessa época, comprando brinquedos, só que muitas vezes querem fazer uma economia, compra um brinquedo mais barato, no ambulante, e nem sempre tem a segurança para a garotada. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, do quanto é importante esse cuidado com a segurança na compra dos brinquedos. O ITPS, como órgão delegado do Inmetro em Sergipe, orienta aos consumidores, pais, tios, avós, que querem presentear suas crianças para se atentar a comprar brinquedo que tenha segurança. Ou seja, que ele foi avaliado pelo Inmetro, pelos testes, pelos ensaios físicos e químicos, e que recebe o selo da avaliação da conformidade, que é aquele I que vem na embalagem e que também pode vir afixado no brinquedo, na etiqueta. Uma outra dica importante para os pais se atentarem é que os dados que devem constar na embalagem e na etiqueta, todos devem estar na língua portuguesa, na nossa língua, no caso aqui, no Brasil. Uma outra dica muito importante para os pais, ao comprar os brinquedos, observar a faixa etária que está descrita na embalagem do produto. E uma dica também muito importante, pais, educadores, quando sua criança for brincar, tem uma pessoa adulta acompanhando para ver, porque às vezes você tem em casa crianças de faixa etária diferentes. Então, uma criança de 3 anos que está brincando com uma criança de 9, naquele brinquedo de 9 pode ter peças pequenas e a criança pode engolir. Então, deve ter essa preocupação. Além de olhar na embalagem essas instruções em relação à faixa etária, você falou bem, tem que verificar também na hora da brincadeira se aquela criança está brincando com o brinquedo adequado para a idade dela. Muito bem lembrado isso, Inês. Isso é muito importante. Uma outra coisa muito importante é, comprar o brinquedo, observar na embalagem e também no produto, a toxicidade que a gente chama, qual é o produto químico que foi usado ali naquele brinquedo. Porque a cor é de acordo com o quê? Com a tinta que é usada, né? Se sua criança é alérgica, você não deve comprar. Uma outra coisa que a gente orienta sempre aos pais, a gente, pais e adultos, de uma forma geral, é com relação a comprar brinquedos que tem o selo da avaliação da conformidade, porque é um produto que foi testado, avaliado e que tem uma segurança maior, porque foi avaliado pelo órgão do Brasil, né, que é o Inmetro. Um outro dado muito importante para a gente, que a gente orienta sempre aos pais, teve dúvida, chegou em algum estabelecimento, não observou o izinho do Inmetro, atendimento de denúncia, liga para o nosso órgão aqui, que é o órgão delegado do Inmetro no Estado, e os contatos são 3179-8055 ou através do e-mail ouvidoria.itps.se.gov.br Esses comerciantes podem ser punidos se venderem esse tipo de brinquedo de forma irregular? Sim. Quando alguma coisa que chega no estabelecimento e ele apreende esses produtos que estejam faltando algum desses itens, ele é notificado e ele tem 10 dias para apresentar a nota fiscal para a gente saber a procedência desse produto e toda a cadeia produtiva, ela é notificada e emitido um auto de infração e gera processo, que vai de uma advertência até um valor financeiro, 5 milhões em torno disso. Muito bem, muito útil aí, suas orientações, deixando aí o alerta para os pais e familiares que vão comprar o brinquedo para o Dia das Crianças. Repetindo, então, o telefone para denúncias é o 3179-8055 ou pelo e-mail ouvidoria.itps.se.gov.br. Acertei, né, Inês? Perfeitamente. Obrigada, viu? Obrigada, ótima sexta-feira para você. e obrigada pelas orientações. Até a próxima, tá bom? Bom final de semana e para as crianças, o Dia da Criança, tá bom? Muito bem, muito bem lembrado. Obrigada, um abraço.